Podemos esperar que as chuvas se tornem mais abrangentes pela região sudeste somente a partir do dia 15 do mês de setembro. Até lá, o tempo seco ainda deve predominar e os índices de umidade do solo ainda devem seguir mais elevados entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e praticamente todas as áreas litorâneas do sudeste. Os próximos cinco dias ainda serão de tempo seco em grande parte da região, pancadas isoladas na metade norte do Espírito Santo por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa. E essas pancadas ainda devem persistir ao longo da próxima semana entre as áreas mais ao norte do Espírito Santo, também se espalhando pelo nordeste mineiro. Agora, novas áreas de instabilidade começam a avançar principalmente pela faixa leste do estado de São Paulo, mas de forma muito fraca e isolada. É durante a terceira semana, até o dia 20 desse mês, que as chuvas agora se tornam mais abrangentes em praticamente todo o estado de São Paulo e também se espalham por toda a faixa leste da região. As pancadas ganham mais intensidade, principalmente no leste de São Paulo e também nas áreas mais ao sul de Minas Gerais, onde os acumulados podem alcançar até 15 milímetros. No interior de Minas Gerais e também nas áreas do extremo norte paulista, a tendência ainda será de dias ensolarados e falta de chuvas. Então, ao longo das próximas semanas, com essas instabilidades se espalhando um pouco mais pela região sudeste, ainda devem seguir mantendo áreas de disponibilidade hídrica do solo melhores, principalmente entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e praticamente toda a faixa leste do sudeste.